Uma pequena polêmica dominou os embates na Câmara Municipal na sessão desta última segunda-feira Trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador André Jardins que muda o nome do loteamento Tarumã para a residencial Zilda Alves Soares Eu resolvi homenagear a dona Zilda Alves Soares que foi uma das pioneiras na nossa cidade foi a primeira dama do município, de presidente Dutra na primeira gestão de seu filho, que foi prefeito ainda solteiro teve uma parcela inúmera de contribuição no nosso município e eu vi como justa homenagem dessa casa, homenagear essa cidadã O projeto foi aprovado na sessão do último dia 14 de junho e encaminhado para a sanção do prefeito Raimundinho Daudiular Na sessão de ontem, alguns moradores do bairro que não concordam com a mudança de nome, estiveram presentes O bairro Tarumã não é um bairro novo que foi lançado ontem é um bairro que já tem 10 anos Se esse nome que foi colocado em votação permanecer, for sancionado pelo prefeito vai trazer muitos prejuízos para nós moradores do bairro porque a maioria de nós moradores já temos nossos registros de imóvel com esse endereço residencial Tarumã Os representantes dos moradores do Tarumã ainda tentaram usar a tribuna durante a sessão mas não foram autorizados O regimento interno da casa só permite a participação de representantes da sociedade civil com pedido protocolado no mínimo 48 horas antes da sessão seguinte Autor do projeto, o vereador André Jardins justificou o porquê da mudança de nome Lá é um loteamento, como o loteamento Colina Parque 1, 2, do Italar e loteamento não é o nome próprio do bairro O bairro rege a nós, vereadores, a denominarmos Ainda de acordo com o vereador André Jardins o que está havendo é uma politização do caso Eu vejo isso como uma politização feita por uma meia dúzia de pessoas que por motivo não sei qual estão criando essa polêmica Nós não estamos aqui fazendo política até porque é algo coletivo é um pedido do povo, é um pedido dos moradores e eu como morador, como já disse um dos moradores mais antigos venho aqui reivindicar porque me senti lesado e é algo conjunto de toda a população Gostamos do nome do bairro e a nossa reivindicação através de assinaturas de baixo assinado de maneira unânime dos moradores do bairro é contra esse projeto Por que isso? Por quê? Primeiro porque isso iria nos trazer inúmeros prejuízos uma vez que existem pessoas já com registros de imóveis já concluídos existem empresas, existem CNPJs então isso iria trazer um tremendo prejuízo nada contra a pessoa querer homenagear alguém mas o nosso pedido até é que homenageie mas que traga benefício para o bairro não prejuízo para os moradores construa uma praça construa um posto de saúde uma creche um posto policial que vinha beneficiar não só o bairro Tarumã mas os bairros vizinhos fizemos um protocolo aqui para a Câmara para que a gente pudesse falar pedir para o corpo dos vereadores porque acreditamos que esses novos vereadores são a renovação realmente são a mudança e foi produtivo ouvir os projetos aqui falados por eles a gente até parabeniza mas a gente queria finalizar dizendo que acredita que esse veto que esse projeto seja vetado primeiro gostamos do nome Tarumã queremos que permaneça com o nome Tarumã e aí o